Bom dia, pessoal. Na aula passada, a gente ligou com esse vídeo no início de deduzir as equações de ladrões de 40. Esse vídeo é uma coisa, obviamente, um pouco mais abstrata, mas é uma coisa que é importante no pronóstico formal, e a gente falou na aula passada que a gente tinha algumas situações importantes, que eram os casos A, B e C, a gente falou um pouco sobre o caso B. O caso C era uma situação em que a gente tinha variáveis independentes entre si. Então, agora a gente quer ampliar a variável de 41 para introduzir o que acontece quando a gente tem algumas coordenadas que são dependentes de outras coordenadas. e muitas variações não são independentes. Então, vamos ampliar o deduzir em 40 e 1. Então, vamos lá. 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 Bom, então, se a gente tiver vínculos do tipo não-ronômico, que podem ser escritos na forma 42 ou 43, a soma em K é uma soma em coordenadas. E a gente tem que L representa quantos vínculos a gente tem. Se a gente tem que ver vínculos do tipo não-ronômico, que podem ser escritos nessas formas, a gente vai poder, ainda que a gente tenha variações inquilínicas, não são todos independentes, ainda assim a gente vai poder fazer a partícula de manipulação para obter equação para obter equação para obter equações que são parecidas com equações de garante. Então, a gente tem M equações do tipo 42 ou 43. Então, a gente tem que ver se a gente vai ter vínculos. Então, a gente tem que ver se a gente vai ter vínculos. Sim. Então, para resolver essa questão, a ideia é introduzir o multiplicador de Lagrange. O multiplicador de Lagrange, que vocês veem, encalculam dois sólidos e ali. A gente vai relembrar, primeiro, o que é o nosso enviadorzinho. O que é o nosso enviadorzinho? Então, exemplificado. Digamos que a gente tenha uma função, que para acaso é uma função simples, uma função x ao quadrado mais x ao quadrado. Essa é a função f. A gente quer minimizar essa função f. Ou seja, o que é o ativadorzinho x e y, que faz com que f seja mínimo, de acordo com... Só que é uma restrição. Ela está sujeita a um certo vínculo. O vínculo é tal que y não é do x mais 1. A gente tem dois métodos de proceder nesse caso simples. O primeiro módulo é um módulo bem direto, que é pegar e substituir y na equação do f. De modo que, ao invés de pensar no f como uma função de duas variáveis, a gente pensa no f como uma função de uma variável só. Que é o que vai acontecer quando a gente substituir y no a. E aí, a gente pega e faixa tfx igual a zero. Então, é só o jeito. E esse módulo, inclusive, pode ser usado para conferir a resposta. E aí, a gente vê fazer um o ativador � Катil. E aí, a gente vê que é um o passeio que fica tranquilo aqui. Já tava e aí. A gente vê que aí, eu tô com ódio de novo. Esse motociclet, eu sei que já vem aqui Vielleicht. Vamos lá. Então, uma possibilidade direta é usar a equação para o Y na equação da E. Inclusive, dá para confirmar que a resposta feita pelo segundo método está certa. O outro método usa, né, no caso da Grant, de uma que a gente usa a equação de V junto no problema. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a ideia é que a gente vai montar uma função F' que é a função F mais um λ vezes o vínculo. Escrito na forma em que Y menos 2X menos 1. Bom, se o Y é igual a 2X mais 1, então Y menos 2X menos 1 é igual a 0. Quando a gente está com F em cima da curva descreta por Y no ângulo de X mais 1. Então, a gente vai introduzir esse λ, decimando no ângulo de F, que é uma constante, né, e aí, se a gente quer minimizar o F, a gente pode minimizar o F''. Lembrando que o Y, por hipótese, é 2X mais 1. Então, a ideia é que ele vai adicionar o F, quando a gente está em cima da curva descreta por Y no ângulo de X mais 1. Quando a gente está minimizar o F. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, a ideia é a seguinte, você monta aquela função F'', que envolve o λ e o rínculo, e apesar de a gente saber que as variáveis X e Y não são independentes de si, por causa de uma função de rínculo, a gente vai supor que são. E aí, vamos lá. E a ideia é fazer com que a gente for um certo λ que justamente faça isso. Do modo que a gente tem, então, que, já que a gente quer um extremo de F, a gente tem que ter as duas derivadas parciais de F, uma função de X e Y, que tem que ser luz. Então, a gente vai forçar essa derivada zero, achando um certo valor que faz com que isso aconteça. E aí, vamos lá. 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 Vamos fazer df de x, pensando no f que está aqui, df de 2x vai dar 2x menos 2 lábita. De modo que a gente tire uma equação que é x igual a lábita. Então, aí a gente faz a derivada da aproximação y. Então, a gente obtém uma outra equação que agora envolve λy. Além disso, a gente tem uma terceira equação. Que é justamente a equação do vínculo. Então, a gente obtém, nesse caso, três equações, que estão relacionadas duas com λy, mais uma equação que envolve ao vínculo. E aí, desse sistema de locações, a gente consegue achar justamente o arquivo λy. E aí, desse sistema de locações, a gente tem uma equação que envolve ao vínculo. Agora a gente pega 44A, que é igual a X igual a 44B, que é igual a Y igual a Y igual a Y igual a Y. Mas depois a gente usa isso lá e passa na parte da faceta. E aí a gente acha, então, qual é que vale a lâmida? E como a gente tem relação de X e Y, a gente acha que vale X e Y, que são os valores de X e Y, que faz com que F seja mínimo ao longo da curva que a gente achou. A gente definiu que é a curva Y igual a X mesmo. Vocês devem verificar que pegando, se a gente tem Y igual a X mais 1 na função F, que é da quadrada no quadrado, e depois faz uma quadrada do F com a quadrada X, vocês acham o mesmo valor do X e aí, ou respondentemente, divisão de Y igual a Y mais 1, acham também o mesmo valor de X. e aí E aí E aí Bom, voltando ao nosso problema, já que a gente viu lá um exemplo, em geral as variações infinitesimais que acontecem quando a gente tem um problema no momento, as variações infinitesimais, não se consistente com os vínculos. As variações são escritas assim. Tchau. 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 Bom, então as variações nas coordenadas, nas variações virtuais nas coordenadas, lembra que a gente tinha a adequação de 42 e o novo em tempo também. Então, se você faz a variação virtual, ele fica fixo e daí ele vai ter a variação do t5. Em geral, o t5 não é igual ao t5, por causa da variação temporal, que lá no t5 é real. Na variação de verdade, no t5 é real. Aqui ele fica fixo em uma variação virtual, tem um fixo. Então, não tem a parte da variação do t5. Bom, lá a gente pode usar essas relações 45, que são as relações entre as coordenadas, as variações virtuais nos coordenadas. A gente tem uma relação entre essas variações e a gente pode usar isso para tentar reduzir o número de variações virtuais, de modo a ficar apenas com aqueles que são independentes. E aí, é o que a gente entra com os estudadores quadrados. E aí, é o que a gente entra com os estudadores quadrados. E aí, é o que a gente entra com os estudadores quadrados. Vamos lá. 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 E aí 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 E aí